Sejam muito bem-vindos a um dos meus lugares preferidos nos Estados Unidos e um dos únicos lugares do mundo que você vai ter vergonha de chegar de Aston Martin e estacionar na frente é a Park House, o paraíso dos Porsches aqui em Miami, 100% brazuca por trás das cenas. A gente vai falar com o Henricão aí que vai mostrar pra nós todo esse paraíso que, ó, specializing in the Porsche automobile. Sim, eles são muito especializados em Porsche, eles são os representantes oficiais da Singer aqui na Flórida pra vocês terem ideia e por isso o Pacho aqui, pra mim, que sou um Porsche frustrado, afinal nunca fui proprietário de um Porsche, apesar de amar muito os produtos da marca de Stuttgart, parece que eu morri e fui pro céu. Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é só o que tá em service, né? A galera que vem revisar os seus showdós aqui, porque eles basicamente são os caras número um aqui de manutenção, principalmente de modelos especiais de Porsche. Então, aqui na Flórida, Miami, circula muita grana, isso significa que tem muitos Porsches e significa que eles são os caras mais procurados. Isso aqui, como eu falei, são os carros que estão pra service, aqui a gente tem o showroom. E esse showroom, galera, é de chorar no cantinho, porque olha só de cara, eu já tomo um tapa na cara aqui com esse Singer, parece um azul Miami, mas é uma cor exclusiva da Singer aqui, mais um 911 reimaginado pela Singer. E a parada é o seguinte, gurizada, se você quiser começar a pensar em brincar, de comprar um brinquedo desses, traga o seu cheque de sete dígitos de dólares. Nada aqui de Singer Porsche sai por menos de um milhão de dólares. É o preço da exclusividade. Esse tipo de valor, lá onde eu me criei, também costuma ser chamado de... Não é pro seu bico ser o bosta. Se dinheiro tivesse eu, não sei se eu botava esse carro na rua ou se pregava na parede, né? Mas vamos dar uma passeadinha aqui no showroom. 996 Orro Frito, né? Um carro que finalmente está sendo justificado aí, recebendo o status de colecionável. Era um 911, um pouco patinho feio, né? Esse 993 aqui, segundo o Henricão, já teve proposta de 350 mil dólares e o dono recusou. 350 mil é pouco nessa nave aqui. Mais um Singer, aqui um RWB, né? Pra quem é muito fã de customização, conhece aí a lendária oficina de Akira Nakai, japonês, que pra muitos estraga os Porsche, né? Com esses grandes alongadores nos paralamas. Mas não há dúvida de que criou um estilo muito único, né? Você bate o olho num Porsche RWB e você tem certeza exatamente do que se trata. Pro meu gosto, eu prefiro mais do tipo de customização que a Singer faz, mas os RWB também são carros muito únicos, muito cultuados e igualmente caríssimos e igualmente exclusivíssimos. Agora, antes mesmo de trocar uma ideia com o pessoal aqui, eu já vou de cara eleger o meu favorito. Esse Singer branquinho aqui. Lembra o Singer Williams? Põe na tela aí a edição, ou seja, eu, o Singer Williams, pra mim, é o Singer mais bonito da história. O Porsche mais bonito da história. E esse aqui é bastante parecido. Olha o nível de detalhe aqui, de acabamento do motor, das rodas. Esse aqui, segundo o pessoal da oficina, o dono deu uma pegadinha numa roda. Teve que mandar de volta pra Singer, na Califórnia. Esse tipo de... Tem algumas peças que eles são contratualmente obrigados a mandar pra Califa, pra própria Singer fazer. É o caso das rodas, olha. O porta-malas aqui. Fio. Dá vontade também de vir morar aqui dentro, com esse acabamento de couro. E aqui no interior também. São carros que, apesar desse nível de detalhismo, perfeccionismo no acabamento, a chave tá dando sopa aqui, ó. Chave de Fusca, né? No fim das contas. Mas são carros que são, sim, feitos pra andar. Olha os bancos Ricardo também, a Singer. Então, não são showroom queens, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, né? Não são carros feitos pra ficar parado. E aí, se anda, às vezes pega uma rodinha mesmo, faz parte. Henrique, feliz aniversário. Olha só que feliz coincidência. Quantos anos de glórias? 45 primaveras. 45? Nossa, você tá bem melhor do que eu. A gente se conheceu em um tempo de stockar. Exatamente. A gente fala, bota um do lado do outro, eu tenho cinco a menos. Acho que ninguém explica isso pra nós. Cara, o que você pode falar dessas belezuras aqui? Deixa eu ser um visitante escalado e vou boletar em uma Singer aqui, né? O nível de... Tô até trazendo uma lanterninha aqui. O nível de acabamento, de capricho, é um negócio de outro mundo, né? Dá pra ligar? Dá, claro. A chave tá ali em cima no painel. Cadê? Aqui, vamos pegar a chave de brazoca. Tá aí, neutro. Pelo amor de Deus, diz que sim. Sim. Pesadinha a embreagem, hein? É. Como sempre você... Porcheta. Porcheta na esquerda aqui, né, gurizada? Não vamos... Olha, tem uma luzinha aqui também, ó. Você tá reclamando da chave old school, ela tem tecnologia. Sabe o que tinha essa luzinha aqui também, essa chave? O meu tigre. Eu tive um tigre aqui também. Tinha essa luzinha na chave. Pra você encontrar aqui, né? Olha o tigre. Olha só. O som é updated, né? É o Porsche 911 reimaginado pela 5. E aqui a gente tem o quê? Um 2.7? Não, 4 litros. 4 litros? 4 litros. 4 litros aí perto de 400 cavalos. Sim, que é a litragem clássica atual até, né? O GT3. Girador, se dá... Dá pra dar uma beliscadinha aqui? Giradorzinho. Ó, pra vocês... Esse carro aqui, a gente tá falando de carros de mais de um milhão de dólares. Mas pra vocês entenderem, porque um Porsche é tão único e tão cheio de particularidades, né? Muito deslocada a pedaleira aqui pra direita, né? Em relação a... Ó, aqui. Onde seria a posição natural do meu... Pelo acelerador é o freio, né? Pra eu acelerar eu preciso trazer o pé pra cá. O acelerador aqui, ó. Vou mostrar uma luzinha também. Com a base no assoalho, como num fuscão, né? Óbvio que o pedal aqui de metal todo retrabalhado. Falando em fuscão, esse comutador aqui de farol e essa abertura de capô... Idênticos ao do Fusca 79 do meu pai. Deixa eu dar uma beliscadinha aqui, ó. Nossa, mas ele sobe de giro muito fácil, cara. Eu sei que a internet automotiva brasileira fica desesperada com esses cold starts, assim, mas é por uma boa causa. Deixa eu botar pra fora aqui, vamos ver. Nossa, eu tô com dó aqui, não tô passando de 7, mas o marcador vai até 11 paus. Rapaz, hein, Ricones, vou falar uma coisa. Vamos sair daqui fedendo a gasó, velho, hein? Cheiro bom. Esse é um cheiro bom. Olha, empesteamos o showroom aqui, mas... Pô, que peste boa. Foi por uma excelente causa. Que coisa linda. Olha só que demais aqui. O Ricones vai me ajudar aqui com a luz. Banco tem acabamento de couro. Aliás, o cofre do motor tem um acabamento de couro. Em banco a gente tá acostumado a ver, né? É um nível de capricho, né, realmente muito fora da curva. Agora, o pessoal tem um pouco de dó de andar, né? É, o pessoal, por isso, pra mim, é assim, né, caso aconteça alguma coisa, tem aquela história, perde valor, seguradora também, né, muito amigável com esses carros, assim, muito high-end. Sim. Produção limitada. Tempo de espera é o quê? Uns 3, 4 anos. 4 anos. Por uma nova, 4 anos. Sim. E assim, 4 anos e se no meio do processo virar 5, vira 5, meu nego. Senta e espera aí. Essa aqui tá demais, mas deixa eu mostrar com mais calma o interior da azul aqui, ó. Perfect Blue, chama essa cor? Ah. Olha o reservatório de óleo aqui. Perfect Blue e um Perfect Orange aqui no interior também. Forrado de camurça a superfície aqui, ó. É, um Alcântara laranja aí, é o Porsche reimaginado pela Singer, né? Eles são muito estritos com essa fórmula. Eu já falei com a Singer, com o departamento de imprensa, a gente tentou agendar um teste na Califórnia uma vez e a documentação dizia, ó, você nunca pode chamar de Singer Porsche. É sempre Porsche 911 reimaginado pela Singer, né? Justamente pra deixar claro que não é, apesar de ter todo um suporte da Porsche, não é um produto oficial Porsche. Olha só que legal, né? A gente acompanhar também a evolução aqui. Um carro muito ícone do início dos anos 90, né? Essa turbo. O volante com airbag, né? Você sabe que nessa época as montadoras ainda não tinham descoberto como fazer um airbag pequeno e como tirar o logo da frente no caso de detonação. Por isso que todos os carros dos anos 90 têm essas almofadonas grandes com o logo só em relevo aqui. Então, por anos 90, essa 911 Turbo, o velocímetro marca aqui até 200 milhas. Mas olha só que legal, esse carro aqui é muito raro, né? Mesma geração, 964 ou uma carreira RS era o que seria o equivalente a um GT3 RS, né? Era a versão mais extrema de pista. Já aqui a gente tá falando antes do facelift, né? Então é um carro do fim dos anos 80, a cor Rubinstone Red, sim, muito rara. RS é o Ransport da Porsche, né? Mas olha só que legal, aqui não tinha airbag ainda, né? Não era obrigatório aqui nos Estados Unidos. A gente vê como era um pouco mais cru, até porque essa aqui é uma versão mais racing, né? Banco concha, não tem o banco vestigial traseiro, nada aqui, um carreira RS. E My Friends, 300 por hora aqui no velocímetro e olha, não ficava muito distante disso. O cara tinha que ter realmente muita coragem pra acelerar tudo nesse tempo aqui numa coisa dessa. Porque, meu amigo, a tecnologia ia evoluindo, o acerto ia melhorando, mas sempre foram e sempre serão traseiros os 911 dessa época aqui. Dá uma olhadinha nesse show car aqui. Feito para a Eiger Meister, esse carro nunca realmente correu, apesar de ser um carro full racing aqui, né? O painel sem a cobertura aqui em cima e o câmbio Racing H. Olha só a pedaleza super deslocada, né? Como a gente já falou. Então vamos experimentar aqui. Nossa, que embragem pesada. Nossa, isso aqui na pista deve ser até arrepia. Mas parece que o carro hoje pertence a Eiger Meister aqui dos Estados Unidos, distribuidor. O cara deixa aqui e realmente é um... Infelizmente virou um showroom queen, será? Exatamente. Que pecado. Virou um garage queen. Aonde é o que o switch? Lá no painel. Lá em cima no painel. Aqui? Vira aí. Boa. Com um bom race car. Vou mostrar de fora. Qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, nossa era. Vamos lá. Vamos lá. Nos dá. Nós uns saibos aqui. Vamos lá.